Bom dia a todos. Tenho a honra de iniciar hoje, graças à confiança do senhor presidente da república, uma nova etapa da minha jornada profissional e política que certamente será a mais desafiadora e a mais estimulante de todas que vivi. Aceitei essa missão que me foi confiada por sua excelência, para assumir o Ministério das Comunicações, parte da mais alta relevância na atual conjuntura. Vivemos hoje dias turbulentos, com a existência de uma pandemia sem precedentes. O novo coronavírus surpreendeu o mundo e transformou as nossas vidas. Ele modificou nossos hábitos, nossas relações com os amigos e até mesmo com as nossas famílias. impactou fortemente a economia no mundo e afetou o nosso Brasil, que já se recuperava, ministro Paulo Guedes, com as medidas implementadas pelo atual governo e com o apoio do Congresso Nacional. Os efeitos da pandemia transformaram as relações interpessoais e a comunicação. A visita dos netos aos avós agora é virtual. As reuniões são por videoconferência e as aulas são online e o trabalho executado em home office. A telemedicina foi ampliada na crise sanitária e está ajudando a salvar milhares de vidas, onde o médico não consegue chegar com rapidez. A tramitação digital de processos manteve a máquina pública em pleno funcionamento. O comércio eletrônico dominou o mercado varejista nos últimos meses e supriu as necessidades da família. É prioritário, no entanto, fazer o processo de inclusão digital andar a passos largos, porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. Milhões de crianças que não conseguem assistir às aulas online e adultos que não têm como trabalhar remotamente. O grave momento também exige de nós uma postura de compreensão, de abertura ao diálogo. Se é tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus, também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2022. É preciso, sobretudo, respeito e que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum que, lamentavelmente, tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. É hora de pacificar o país. Em mais de meio século de existência, o Ministério das Comunicações acompanhou os avanços tecnológicos no campo da telefonia, da internet, rádio e TV, mas essas mudanças agora são muito mais velozes, são imediatas e massivas. Em cada área do Ministério, teremos desafios importantes, mas vamos enfrentá-los com o apoio qualificado das Secretarias de Comunicação Social, de Rádiofusão, de Telecomunicações, com a Anatel, com os Correios, com a EBC e a Telebrás. Um desses desafios é democratizar o acesso às tecnologias de vanguarda da comunicação, de modo a conectar todos os cidadãos na chamada sociedade da informação. Esse trabalho vinha sendo muito bem conduzido pelo ministro Marcos Pontes e necessitará do seu apoio continuado à frente do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, por ser um dos projetos comuns às nossas pastas. A internet em banda larga avança de maneira consistente e já tem o potencial de alcançar 80% dos lares brasileiros, mas a orientação do presidente Bolsonaro é que chegue a cada cidadão desse país, passo fundamental para esse objetivo é a implementação da infraestrutura para o 5G, que permitirá uma banda larga móvel de altíssima potência e qualidade com impacto significativo na economia, além de proporcionar aos brasileiros grande acesso ao conhecimento. A mídia continua a estar entre as prioridades desse governo. O dinamismo dos canais de TV fechada, a força e a abrangência da TV aberta, que leva informação e entretenimento ao território nacional, são verticais importantes de política pública. Assim como a rádio, veículo poderoso, aliado nas grandes cidades, General Girão, e amigo próximo das comunidades mais isoladas. E os jornais, que tanto ajudam a aprofundar as reflexões da sociedade somados à internet, formam o símbolo e palco da liberdade de expressão. Senhor presidente, estamos aqui com a responsabilidade de pensarmos e agirmos como estadistas. E eu sou movido pelo espírito público e pelo patriotismo que V. Exª demonstra diariamente, com a convicção de quem foi eleito por 57 milhões de brasileiros. ansiosos pelo resgate de princípios tão valiosos ao nosso povo. Tenho orgulho, presidente, de dizer que eu sou um desses eleitores que votaram por um país diferente, por um Brasil melhor. O senhor é um inovador na comunicação direta. O senhor fala com a população por meio de suas redes sociais. E foi quem primeiro percebeu, lá atrás, esse movimento digital espontâneo que mudaria o Brasil e o mundo. Hoje, as redes sociais são grandes e largas avenidas, ministro Paulo Guedes, que, em um piscar de olhos, são tomadas por multidões, mobilizadas na defesa de seus ideais. A internet não aceita voz de comando. Cada cidadão é um organismo vivo, livre e independente. Todos têm um microfone na mão, falam ao mesmo tempo e são ouvidos, pasmem, até mesmo pelo presidente da república. Algo impensável em um passado próximo. Presidente, o povo te deu poder e o senhor retribui com respeito. Desde o primeiro dia de governo, o presidente tem sido fiel às propostas que apresentou durante a sua campanha. Defende e reafirma todos os dias, seja diante das câmaras ou em reuniões de trabalho, os mesmos valores, as mesmas preocupações com o destino e bem-estar do povo brasileiro. Um versículo bíblico que eu acho muito inspirador, especialmente nesse momento em que vivemos, de hoje. Coríntios 13, que diz assim, abre aspas, permanecem agora três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Que o amor pelo Brasil possa nos unir como brasileiros. Muito obrigado. 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 Obrigado.